Você sabia que pode ter um pé de abacaxi em casa produzido e plantado em vasos? Pra plantar cebola é muito fácil, você pode pegar uma que já esteja brotando ou não. Se quiser, você pode colocá-la na água para as raízes se desenvolverem. Em seguida, pegue um vaso com substrato adubado e enterre a cebola. É muito importante que as raízes estejam viradas pra baixo. Esse é apenas um dos métodos de plantar cebola. Você também pode plantar a partir da semente, que é um pouco mais difícil. Eu considero esse método mais fácil e mais rápido. Depois de enterrar a cebola, basta cobrir com substrato. E agora o passo mais importante de todo o plantio. Regue abundantemente e em poucas semanas você terá folhas novas. E o que vai acontecer? Essa cebola, ela vai crescer. Em muitos casos, ela até se divide em mais de uma cebola. Você pode até partir a cebola ao meio, que nem eu fiz nesse vídeo. Cuidando direitinho, em poucos meses você estará colhendo cebolas orgânicas na sua casa. Basta cuidar com carinho, adubar... E prometo que a espera valerá a pena. Mas e aí, você vai tentar em casa também?